MENSAGEM DO CÉU Vamos lá queridos, Mensagem do Céu, seguindo o estudo de Michelei, estamos aí no capítulo 21, chegando ao fim queridos, estamos partindo para o fim, não se preocupe que tem muita coisa para estudar nas escrituras, viu? Não se preocupe, trabalho tem para várias vidas, não de uma céu, mas de todos aqueles que temem do nome de Hashem, não é? Olha, é melhor viver no deserto do que com uma mulher brigona e irascível, a tradução também é parecida com a nossa Olha, se a mulher procura discutir e brigar com os outros, é melhor para um homem se distanciar do convívio com os outros Mas, se além disso, ela é irascível por natureza, é aconselhável que o marido se afaste dela e viva no deserto São dois conselhos que são dados, não é? Uma coisa é a mulher que tem problemas com outras pessoas, a mulher que tem problemas com outras pessoas, o Eterno não aconselha de modo nenhum Que a pessoa pense ou trabalhe na área de separação, de modo nenhum aconselha que pegue a esposa e vá para longe das pessoas com quem há problemas É isso que a Torá vai estar orientando, porém, porém, se houver um problema de a pessoa não ter paz dentro de casa Aí a Torá vai observar que a Shalom é o principal, a principal condição da existência humana É o que eu estava falando agora, né? Estava falando desses sons aí super alto que é colocado na porta da casa de outras pessoas De idosos, de... não respeita-se ter um bebê na casa, entre outras coisas, não é verdade? Então, viver dessa maneira, queridos, o Eterno manda que é melhor a gente ir para o deserto Não é? Estar junto até de coisas ruins que tem lá do que estar perto de uma pessoa que age dessa maneira Essa mulher irascível é uma mulher richosa e iracunda, ou seja, nada estará bem Foi o caso do John Wesley, né, queridos? Quem acompanhou a vida do John Wesley, ele se casou com uma mulher terrível, terrível Nunca ouvia alguém, ela espancava ele, não é? E ele tinha por certo que a separação não era opção Houve ocasiões, ele tinha o cabelo comprido, houve ocasiões que ele estava na praça anunciando a palavra Ela pegava ele pelos cabelos na praça, ela o acusava de coisas abomináveis, coisas que ele nunca fez Não é? É uma pessoa possuída por Chedim Imagina, queridos, que situação dessa, não é? Então, a Torá diz claramente que é melhor viver sozinho, sozinho, não é? Do que viver ao lado de uma pessoa desse modo Queridos, eu gostaria de estender isso Como nós temos estudado acerca da mulher A mulher como sendo uma figura, uma performance também De uma doutrina estranha Essa mulher também, queridos Se o tipo de fé que você tem É pra criticar os outros É pra criar problemas pra vida dos outros É pra se meter na vida dos outros Queridos, queridos, olha Honestamente, você está se tornando esse tipo de mulher aí Aonde todo mundo vai querer melhor estar no deserto do que estar do seu lado Não é? Então pense e repense também Nos conceitos que a religião pode estar trazendo pra sua vida Ela tem te feito melhor ou tem feito você pior Versículo 20 do capítulo 21 Tesouro precioso e óleo estão na morada do homem sábio Mas o tolo os engolirá Olha que situação, hein, queridos Nós estamos nesse tempo de pensar sobre isso Um homem sábio tenta manter sua riqueza Pelo paradoxal meio de usá-la para a caridade Desse modo, ele armazena para si O eterno tesouro espiritual no mundo vindouro Ao contrário, o tolo consome engolindo sua riqueza Fazendo-a desaparecer Enquanto pensa que está mantendo Porque muitos tolos armazenam os seus recursos, suas posses Deixando inclusive de socorrer Aqueles a quem o eterno quer bem E isto para o eterno é como se ele estivesse destruindo o que lhe foi colocado Impressionante isso Metaforicamente o provérbio refere-se às preciosas introspecções E alcances que o sábio perseverará Em virtude e incoerente maneira de viver Mas o tolo perderá Porque o seu coração é corrompido Porque ele é moralmente corrompido E mesmo que o eterno o agracie Ele não conseguirá reter os seus bens É queridos, reter os bens para a vida eterna Eu tenho pensado muito nisso ultimamente Sabia queridos? Tenho orado ao eterno Se vocês perguntarem se eu Na minhas ocupações Porque isso não são preocupações São ocupações Minhas ocupações em oração E tudo mais Se vocês imaginarem que eu penso muito na gente Embora a gente está avançando em idade Eu estou na idade do condor Me mandaram um quadrinho ontem Queridos Eu vou ter que contar isso no meio do curso Me mandaram um quadrinho ontem Dizendo para 2020 O que você será? Aí a pessoa respondia Em 2020 eu vou estar sarado Sarada Aí eu falei Poxa, é verdade Sarada da dor do joelho Da dor na lombar Na coluna Na cervical No ombro Quero estar sarada É queridos É verdade Que nós possamos Armazenar o bem Saber fazer o bem Para desfrutar dele Em nome de Yeshua Nosso Mashiach Versículo 21 Aquele que persegue a justiça A Mishpat A Mishpat não é justiça Queridos Mishpat É você trazer e fazer o bem E benevolência Encontrará vida Caridade e honra Deixa eu ver como é que está Na nossa tradução Nossa tradução Ficou Que segue a justiça Que é a Mishpat A tradução Não é? E a bondade Achará vida Mishpat e honra Que responde com Mishpat também Aqui está com benevolência Caridade E honra Duas características Não é? Então é importante Queridos Que nós Possamos perseguir o bem Aquele que se apressa Em ter uma vida Voltada A sedacar A benevolência Com as pessoas Descobrirá que no fim Que o eterno Lhe concedeu vida Lhe concedeu benesses E honra Ele terá o mérito A longevidade Descobrirá que possui Tudo o que necessita E as pessoas E as pessoas O honrarão E também É possível Que a kavod Aqui Signifique também Riqueza Que a palavra de honra No nome É kavod Tá bom? Através da sua busca Entendem isso Que eu fico Eu me impressiono Eu me impressiono Com a maneira que o eterno Queria que as coisas Fossem feitas Não é? O eterno tem nos feito bem E tem nos ensinado Não é? A fazer o que ele Do modo dele Eu fico Eu fico muito impressionada É uma honra trabalhar com ele Não é? E eu fico muito impressionada Com o modo que ele Trata Ele trata cada vida É muito impressionante isso E outra coisa Que eu Entendo É que o eterno mesmo Um dia Vai dar a kavod Mas eu nem consigo imaginar isso O eterno dando honra A um ser humano Não é? Que nós olhamos pra nós mesmos E vemos o quanto nós somos Faltosos Não é? O quanto O quanto nós Mas cada um Receberá kavod Da parte do eterno Cada um de nós Cada um de nós É Que é filho de Hashem Um dia Vai receber O louvor Da parte dele Eu não consigo imaginar Eu não consigo Ter entendimento Do eterno Olhando pra nós Como é que ele consegue ver ainda Em nós O bem Por mais que nós nos esforcemos Comparado com a bondade dele Com tudo aquilo que Que ele representa Pra nós Incomparável e inacessível 1 Coríntios 4,5 Portanto nada julgueis antes do tempo Até que venha o Senhor O qual não somente Trará plena luz As coisas ocultas das trevas Mas também Manifestará os desígnios do coração Então cada um Receberá o seu louvor Da parte de Eloinda Da parte do Todo-Poderoso Queridos Eu leio esse texto Eu estremeço De imaginar Que o eterno Tem projetos De vida Pra mim e pra você De nos presentear Além de tudo Que nós já recebemos Nessa terra De toda a bondade De conhecermos Mashi Reishua Toda a benesse Que nós temos Por meio da Rua Rakodesh Todos ele Cuidado e guarida Que ele tem nos dado Por meio dos malarim dele Ainda Além de tudo Nós vamos receber dele Louvor Nós vamos receber dele Um galardão Não entra isso na minha mente Queridos Porque tudo nós devemos Tudo nós devemos A ele Não é? Um homem sábio Versículo 22 Capítulo 21 Escala a cidade Dos poderosos Derruba a fortaleza Em que ela confia Em que essa cidade confia Texto complexo Queridos A força moral De um homem sábio É descrita aqui Como uma força Capaz de permitir Alguém Escalar o morro Capturar uma cidade Cheia de valentes Guerreiros Conquistando até A fortaleza Onde eles estão Refugiados Mesmo que as forças Dos desejos E as ânsias físicas Num ser humano Possam ser poderosas E diversificadas Ainda que suas energias Espirituais e racionais Sejam geralmente Fracas e poucas As mais poderosas Armas do desejo Não podem enfrentar A espada da sabedoria Da Torá O escudo do entendimento Da Torá No temor reverente Ao eterno O homem Moralmente sábio O homem que tem a Torá Por sua sabedoria Pode fazer A espiritualidade Triunfar Em seu caminho De vida No entanto Para manter A vitória interna E evitar Que ressurja O inimigo O inimigo Contra O conhecimento Da Torá É necessário Guardar a fortaleza Da sabedoria O poder da fala Desguarnecida Isto pode permitir Ao inimigo Que está sempre Procurando nos atacar Voltar a cercar O interior Do ser humano Até que tudo Fique perdido E a feroz batalha Deva recomeçar Queridos Existe um texto Que nós Já temos tratado Muito tempo Sobre um abismo Chamar outro abismo Não é? Nós Eu acredito que Se você perguntasse Qual é a nossa função Nesse mundo É pessoal Tá queridos Não coletiva Mas é evitar Que a gente Caia em um abismo Porque se nós Caímos em um abismo Queridos Nós começamos A ter Outros Outros problemas Que a gente Não tinha antes Então Por isso que Esse momento Que o país Não só o país O mundo todo Está atravessando Com demissões Essas coisas Que tem ocorrido Nós precisamos Nós precisamos Queridos Urgentemente Compreender Que esse Pode ser um desafio Mas não pode ser Um abismo Selma Explique Como é que Uma demissão Não é um abismo Não é? Uma demissão Não é um abismo Queridos Ela Pode ser contornada Você Que foi demitido Você Vai ter que reunir Energias Para lutar Por um novo trabalho Para lutar Para conquistar Uma cidade Sitiada Não é? Porque eu acredito Quando as pessoas Foram demitidas Elas já olham lá Para uma vaga de emprego E elas já se veem Que elas não são qualificadas Eu Não vou conseguir Não é? Então Isso já é Uma torre Cercada Sitiada Que você vai ter que lutar Pela sua vida Pela vida da sua família Tudo bem? O problema É quando a demissão Vem junto com a depressão A demissão Se torna um abismo Eu tenho visto Pessoas demitidas Queridos É Que tem me surpreendido Na verdade Porque As pessoas Elas Eu não sei Elas estão fortes Elas Elas estão fortalecidas Elas Têm a demissão Mas elas Fazem alguns projetos Todos Eu tenho visto isso Ouvem o socorro Sobrenatural Nós Nós temos acompanhado Pelo menos No nosso meio Nós não temos visto A pessoa Ser demitida Entrar em depressão Não conseguir fazer nada Cair num abismo Cair num abismo É ficar impotente Aí por exemplo A pessoa Vamos dar um exemplo A pessoa foi demitida Entrou em depressão profunda Em desespero profundo Começou a ter problemas No casamento Segundo abismo Aí a pessoa Não dorme Começa a ter problemas De saúde Terceiro abismo Aí a pessoa Ela começa A destruir Tudo que está Ao redor dela Isso É o que eu chamo De abismo A nossa expectativa Minha expectativa A expectativa De vocês Tem de ser Que quando ocorrem Os problemas A gente não pode Cair no abismo Queridos Por isso a importância De ter alguém Que está próximo De nós Nós temos De agir Com sabedoria Com sabedoria Contra qualquer Situação de calamidade Que venha sobre nós Como nós Estivéssemos Enfrentando Um castelo Guarnecido Em tempo de guerra E que nós Tenhamos de conquistar Aquela cidadela Por meio Da sabedoria Da Torá queridos Por meio De palavras De confiança Eu não sei Como a Rua Fala com você Eu sei como Ela fala comigo Quando eu tenho Algum problema Se a Rua Está na minha vida Eu começo A ouvir um monte De texto bíblico Um monte De versículo Começa a vir Um monte De versículo Na minha mente E eu sei Que a Rua Eu sei Que a Rua Me trazendo a memória Porque Mashiach Falou que ela faz isso Eu sei Que a própria Rua Me trazendo Um monte De textos Qual o objetivo Da Rua Que eu não Caia no abismo Queridos Porque um abismo Vai chamar Outro abismo Você Que tem Enfrentado Lutas Esse homem Sábio Ele escala A cidade Dos poderosos E derruba As fortalezas Da mente Essas fortalezas Queridos Não foram Não foram Construídas Pelo eterno Essas fortalezas Foram construídas Na nossa mente Lamentavelmente Lamentavelmente Tijolo Por tijolo Quando a gente Aceita o que o mal Nos fala Queridos Aceitar As sugestões Do mal Você coloca Um tijolinho Queridos Eu vi Pessoas Destruírem Amizades Verdadeiras Por meio De tijolinhos Colocados Um a um A cada dia Um pensamento Mal Que foi aceitando Sobre uma outra Pessoa inocente Queridos E foi construindo Por meio De tijolinhos Aceitando As sugestões Do maligno Queridos Tenha coragem E enfrente Essa cidadela Ela não pode Não pode Prevalecer Na sua vida Muitos maridos E mulheres Começam a receber Sugestões Do maligno Queridos Começam a receber Tijolinhos Da maldade Olha Sua esposa Ela não te admira Olha Sua esposa Olha O seu marido Está te rejeitando O seu marido Ele te odeia O seu marido Olha isso E vai fazendo Queridos Vai fazendo Daquilo Uma cidadela Fortificada Amados Do meu coração Pelo amor Do todo poderoso Pela sabedoria Da Torá A mulher Sábia Ela edifica Sua casa Pela sabedoria Da Torá Um homem Trata a sua esposa Com dignidade Pela sabedoria Da Torá Todos nós Queridos Temos de saber Edificar As nossas vidas Um para com o outro E jamais Jamais Destruir Relacionamentos Que são da parte Do eterno Versículo 23 Aquele que guarda Sua boca E a sua língua Guarda sua alma De problemas Esse texto É pra mim Queridos Esse texto Aqui é pra mim Vou contar pra vocês Essa história Vamos lá Ambos A língua e a boca São sócios Da fala Deve guardá-las Para que elas Não falem Depreciativamente De alguém Outra interpretação Deveria ser Que deve-se guardar A boca Também Para não comer Alimentos proibidos E guardar a língua Para não depreciar Pessoas Aquele que não Restringe a sua fala Certamente Virá cometer pecados E assim É melhor que guarde A sua alma De problemas Queridos Do meu coração Essa daí Eu vou contar Mais pra você Mais pra você Você teve um sonho Com alguém Queridos Olha As escrituras Aconselham Quem tem um sonho Ou visão Conte como um sonho Ou como uma visão Não como sendo uma coisa Da parte do eterno Não é? Pois é Queridos Pois é Queridos Até com sonhos E visões Vocês vão ter que se guardar Pelo amor Do Todo Poderoso Eu me enlacei Numa situação Amados Por uma visão Verdadeira Eu estou falando com vocês Eu estou Porque a coisa foi tão forte Na minha vida Eu me enlacei Por causa de uma visão Que eu tive Num problema Amados Que a minha alma Tem sofrido Amargura Amargura Eu não consigo Eu não consigo nem Descrever a vocês O que eu tenho Passado Por causa disso E o meu marido Me aconselhou A não falar Meu marido Chegou Para mim Aconselhou A não falar Só que eu tinha Aquele texto Não é? Se alguém teve um sonho Teve uma visão Conte como se fosse Um sonho Uma visão Então assim Eu achava Na minha vida Que eu falar Não iria trazer O problema Que eu estou Enfrentando Assim algo Imagina Eu acho que As dores físicas Que eu estou tendo Decorrente até Desse mal Que acabei fazendo Sem nenhuma intenção Sem nenhuma Mas quem abre Os seus lábios Queridos Eu aprendi uma lição Nesses últimos meses Queridos Eu sou uma pessoa Experimentada Eu não sou menina No entendimento Não sou menina No entendimento Mas amados Eu me enlacei Por ter falado Uma visão E eu tive de fato A visão Não tenho como dizer Eu não tive a visão Eu me enlacei Nisso De uma tal maneira Que eu estou Colhendo exatamente O que essa palavra Traz Para nossas vidas Queridos Eu vou Vou ir Com esse exemplo Acerca desse texto Para vocês Amados Você teve Uma visão Queridos Ore Ore E ainda Olha Essa semana Estudando As Parashiot Falando aí Acerca Dos sonhos De 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 Yosef Que ele Não deveria Ter contado Esses sonhos Não deveria Ter contado Sonhos Queridos E eu Digo para vocês Com maior propriedade Do mundo Amados Se o eterno Se o eterno Se o eterno me der Uma visão dele Qualquer coisa Que seja Da parte dele Eu aprendi Eu aprendi Esse texto Do versículo 23 Do capítulo 21 Aquele que guarda Sua boca Sua língua Guarda Sua alma De problemas Porque amados Eu estou Eu estou Vivendo dias Por causa Em decorrência Da minha loucura De ter compartilhado Isso Eu estou vivendo Dias Terríveis Que eu espero Ter solucionado Ontem É Porque eu Caí na bobagem Na bobagem De falar De compartilhar Queridos Não é E isso afetou Equações Isso afetou Vidas E eu estou Vivendo Queridos Um tormento Por causa De uma visão Que de fato Eu tive Mas Iosef Teve dois sonhos Também Um era Verdadeiro Da parte do eterno E o outro Nunca se cumpriu Sua mãe Nunca se prostrou Para ele Nunca A lua Se prostrou Perante ele Não é Então eu gostaria Muito De convidar Você Ir além Do que o texto Diz Não é Do que foi Narrado aqui Mas que você Teve uma visão Com alguém Queridos Se a pessoa Tiver maturidade Você até pode Falar Olha eu tive Uma visão Com pessoa madura Você vai Conta Mas amados Do meu coração Não caio Na bobagem Na besteira Que a céu caiu De falar E falei Por amor Ainda Queridos Olha A visão Era Uma visão Que me Que me Trouxe Paz Eu falei Com pessoas Que eu amo E hoje Estou vivendo Caotizada Queridos Por causa disso Eu não tenho Como passar Para vocês A quantidade De responsabilidade De confusão Que veio Sobre a minha Vida Por causa De uma coisa Que aparentemente Para mim Era algo Extremamente bom Extremamente puro Para edificação Do reino Por isso Queridos Mesmo Uma visão Que apareça Para você Que é algo Só para edificação Queridos Pelo amor Do todo poderoso Você não sabe Como as vidas Estão para receber Você não sabe O que se passa No coração Das pessoas Você não conhece A história De vida Delas Você não sabe O quanto Você pode afetar Uma vida E eu sempre Queridos Eu sempre Antes de eu conhecer O eterno Eu já tinha Cautela Com essas coisas Antes de conhecer O eterno Eu tinha A cautela Com essas coisas Imagina Quanto mais Agora Não é Então Céu Eu tive Uma visão Ótimo É o que eu tenho Aconselhado A todos Desde que me Aconteceu Essa fatalidade Queridos Não leve O conhecimento De uma pessoa Exceto Se você tiver Prova De que o eterno Que te deu Essa visão Nós podemos Ter visões Queridos Até do nosso coração Depois de comer Hambúrguer E dormir Não aconselho Ninguém a comer Hambúrguer Não é A pessoa come Lá um hambúrguer E depois vai dormir E tem um monte De visão E não sabe Por que Que teve Um monte De visão Então Eu peço A vocês Queridos Em nome De Yeshua Guarde Os seus lábios Principalmente Se você vai Falar alguma coisa Que vai alterar A equação De uma outra Pessoa E olha E olha Seus lábios Não abra os seus lábios Você pode Irreversivelmente Alterar uma equação O eterno Tenha piedade Da minha alma Em nome De Yeshua Olha queridos De coração Verdadeiro E aberto E com amor Com amor Bem O emocional Com nossas vidas Pai Livra-nos Do maligno Essa foi a oração De Mashiach Pai Ele pediu Que não Não nos tirasse Do mundo Mas nos livrasse Do mal Pelo amor Da tua misericórdia Eu faço Essa mesma oração Hoje Pela segunda vez Pai Nos livre Do maligno Nós somos Totalmente Dependentes De ti Que assim seja Assim seja Querido meu Querida minha Beijos No seu coração Fique na xalão Do nosso pai Mensagem do céu